Movimentos repetitivos, empenho, dor e muita dedicação. Esta é a rotina de três jogadores do Botafogo que não entraram em férias e estão entregues ao departamento médico se recuperando de lesão. Os volantes Gilmack, que vem de cirurgia no joelho, e Baratela, que passou por uma cirurgia na perna direita, e o Meia Eric, com problema no pubis, fazem duas sessões diárias com o fisioterapeuta Marcelo Nicoletti e o estagiário Felipe Ache. A gente está com o Gilmack, com três meses e meio de cirurgia do cruzado. Ele já vem passando pela terceira etapa da recuperação e, como vocês podem ver nas gravações, ele está correspondendo muito bem ao tratamento. A gente tem mais algumas fases que ele vai passar, a gente está avaliando ele dia a dia, mas ele está correspondendo muito bem ao tratamento. Outro caso é o Eric, com uma pubalgia, já faz três meses que ele está em recuperação. A pubalgia é uma lesão que desgasta pouco o atleta dentro do departamento médico, mas só que é uma lesão que a gente não tem como prever o tempo. A gente tem experiência com outros atletas, não só do Botafogo, mas a gente vê aí, o exemplo mais clássico é o do Cacá, que ficou por anos, inclusive, tratando dessa pubalgia, e é o mesmo caso do Eric. A gente vem tendo evoluções com ele, mas essa lesão, a evolução é muito lenta. O outro caso é o Baratela, que passou por cirurgia de uma síndrome do compartimento. Ele ainda sente muita dor, porque teve uma lesão nervosa ali também, não que possibilite ele de fazer os movimentos, mas causa muita dor. A gente vem hoje trabalhando com ele, tentando tirar o edema que ele tem ainda na ponturrilha. E esperamos aí que, pelo menos, ele vai ser um caso de pelo menos uns três meses aí no mínimo de recuperação. Como é uma lesão incomum, ela é atípica, a gente espera que em três meses ele esteja bem. Podendo ser antes ou até atrasar, isso se tornar, em vez de três, quatro meses. Mas também, do dia que ele chegou para a gente, ele também teve uma boa evolução. O volante Gilmarque, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, logo após a primeira rodada da Série D, espera estar em condições para o início do Paulistão. E aqui eu estou pegando forte, né, cara? Graças a Deus, eu estou evoluindo bem, como o Marcelo falou. Estou, a cada dia de manhã, de tarde, como você falou, e agora, trabalhando forte, para que já, já, em janeiro, já possa estar trabalhando físico e logo, logo estar trabalhando com o grupo. Fiquei aqui nessa sfera para isso, né, cara? Para trabalhar e para, se eu vou jogar ou não, aí, quem vai saber é o professor, né? Mas eu estou trabalhando para isso, para quando chegar na volta do final de ano, eu vou brigar pela minha posição. Se Deus quiser, meu, eu estou correndo tudo bem, vou trabalhar mais ainda, a cada dia, fortalecendo. Às vezes, eu faço até três períodos, né, às vezes, eu faço em casa também. E, então, o meu objetivo é esse, que, quando eu voltar da parada do final do ano, eu vou brigar pela minha posição. Se eu vou jogar ou não, aí, vai ficar com o professor. Mas a minha vontade é de já estar dentro do grupo, já estar treinando, já junto com a galera, disputando a minha posição. Já a lesão de baratela foi atípica no meio do futebol. Ele sofreu síndrome compartimental no final da partida do acesso diante do São Caetano no ABC, o que fez com que o tricolor terminasse aquele jogo com dois homens a menos, já que Vitinho havia sido expulso. Na verdade, eu lembro muito pouco, né, eu lembro que eu entrei, até então estava normal, só que depois de alguns minutos eu sentia muita dor nas costas, um pouco de falta de ar e a visão meio escura, né. E conforme o tempo foi passando, tudo isso foi diminuir, a visão foi diminuir mais, a falta de ar constante e muita dor nas costas, dor nas pernas. Foi até o momento que eu caí, e aí eu apaguei um pouco lá na hora, e depois de um tempo eu voltei ao normal, mas realmente dói bastante, não foi complicado. Sento um pouco de dor por causa que o corte foi muito grande, né, do inchaço ainda que tem na perna. Desconforto é um pouco, mas tudo faz parte, a gente está fazendo fisioterapia todo dia para poder melhorar aí o mais rápido possível. É complicado, né, porque tem dia que eu estou muito bem, tem dia que ainda dói um pouco. Tem que ter paciência, sempre está fazendo os treinamentos certinho, é procurar ter paciência, mas eu acho que agora só tem que melhorar e vamos ver se Deus quiser, eu já esteja pronto aí no começo do mês, do ano. Incluído na relação de 30 atletas que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Meia Eric, que participou do elenco campeão da Série D do Brasileiro, acelera a sua recuperação no pubis para ter condições de estar na Copinha, que começa no dia 2 de janeiro. É uma lesão muito complicada, é uma lesão que me impede de poder estar atuando, de poder estar treinando, juntamente com o grupo que já está treinando. Mas, desde quando eu comecei a fazer o tratamento, a tratar, a fazer os fortalecimentos, tudo aqui na fisioterapia, tenho sentido bem melhor, graças a Deus, tenho tido uma recuperação muito boa, sim, mas não a ponto de poder atuar. Ainda sinto um pouco de dor, algo ainda que me impeça de poder estar atuando. Quando eu subi para o profissional, eu já comecei a pensar em poder jogar a Série D, poder estar no meio do elenco, indo para os jogos, mas, claro, já pensando em como seria a preparação para a taça e a expectativa de poder ser o titular da Taça de São Paulo. Tenho, sim, esperança ainda, creio que eu ainda vou poder estar atuando nessa Taça de São Paulo. Não tenho, assim, muita certeza, mas esperança a gente sempre tem. A esperança é a última que morre, então eu ainda creio em Deus, ainda creio que essa lesão vai ser curada e, em nome de Jesus, eu vou poder estar atuando. Mesmo sem férias, como os demais jogadores do elenco tricolor, Gilmarque, Baratela e Eric não reclamam e focam em suas recuperações. É triste um pouco, porque no final de ano você não vai poder ver a família e tal, mas mais na frente eu tenho certeza que Deus vai me recompensar, porque eu tenho certeza que a recompensa vai ser bem maior. Não posso reclamar não, eu tive uma lesão séria. Graças a Deus aqui eu estou com as minhas duas pernas aqui, tranquila, sendo que eu posso recuperar, então não tenho o que reclamar não, só tenho que agradecer. A questão das férias faz parte, já fiquei muitas vezes sem férias, essa não vai ser a primeira, então faz parte, eu só espero poder melhorar o mais rápido possível. A gente poderia estar viajando, estar aproveitando juntamente com a família, mas isso é algo que acontece e a gente não pode parar, ainda mais eu com essa lesão, acho que eu tenho que me preparar, porque tem um ano de 2016 aí muito promissor e eu quero poder estar bem. Todos são animados, eu e o Felipe acabam também vindo animados, porque a gente trabalha com menos atletas, então a gente consegue dar atenção para os que ficaram, mas é um ambiente que está legal aqui, a gente não está achando ruim, pelo contrário, é bom porque a gente vai adiantar o tratamento desse pessoal que está aí. O que está levando? O que está levando? O que está levando?